O Rio Grande do Sul é o estado onde os jovens mais consomem bebidas alcoólicas. Essa e outras informações que preocupam especialistas estão numa pesquisa do IBGE sobre a saúde escolar. Nesta escola de ensino médio de Porto Alegre, os alunos confirmam que é comum o uso de álcool e cigarro entre os colegas. As pessoas usam isso bastante, especialmente em festa. É uma coisa bem normal, eu diria. A gente vê bastante, eu particularmente vejo bastante, até uso, para ser sincera. E é só olhar em volta que o cigarro aparece. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, do IBGE, mostra que o Rio Grande do Sul é destaque negativo no uso dessa substância entre os adolescentes. 26,4% dos estudantes gaúchos do nono ano do ensino fundamental já experimentaram o produto alguma vez. Porto Alegre é a segunda capital em uso regular do cigarro entre esses jovens, atrás apenas de Boa Vista, em Roraima. Já em relação à bebida alcoólica, o Rio Grande do Sul fica na frente dos outros estados. 68% dos alunos do nono ano afirmam já ter consumido. E para 34%, a bebida é um hábito. Aparentemente, nada tem sido feito para mudar em relação a isso, né? Talvez a gente tenha uma cultura que seja muito facilitadora, que não se preocupe muito com isso, ou não veja muito problema nisso. Mas, vamos dizer assim, não é, não é, existe um preço por se comportar assim, né? No Rio Grande do Sul, 13,2% dos estudantes do nono ano já experimentaram drogas ilícitas. Resultado que coloca o Estado em segundo lugar no ranking brasileiro, atrás apenas do Distrito Federal. Para a professora de Psicologia da URGS, quanto mais cedo acontece o consumo de drogas, cigarros e bebidas, maiores são as consequências. Bebidas alcoólicas deveriam vir com bula. Elas matam, por exemplo, por overdose. As pessoas não sabem disso, né? Então, assim, se tu bebe demais, tu pode morrer por overdose. E é um perigo, né? Então, esse é um dos tipos de perigos que existe. Beber e dirigir é um risco muito grande e as pessoas subestimam esse risco, né? Mesmo em Macapá, capital do Amapá, que tem o menor índice de consumo de bebidas entre jovens, 43,5% dos estudantes do nono ano já experimentaram produtos alcoólicos.